E aí, estamos de volta com mais Deadlock, o MOBA da Valve. Estamos aqui com o Ivy, que nada mais é do que um suporte. Por que eu tô solo na lane? O jogo sempre me coloca pra jogar solo, cara. O jogo sempre me põe solo pra jogar. Eu estou me sentindo mal por isso. Eu virei um Outcast. Ah, o ping parece estar menos... Hoje eu tava jogando, o ping tava alto, tá? Ah, galera, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu diminuí a qualidade dos vídeos um tempo aí, pra não forçar o computadorzinho. Só que eu percebi recentemente... Que pra quem me assistia pela televisão, a qualidade pode estar ruim, tá? Então... Eu preciso que vocês comentem aí. Como tá a qualidade dos vídeos pra vocês? Tá boa? Tá ruim? Porque ela tava zoada na minha televisão, pelo menos. Aí eu dei uma aumentada na qualidade do vídeo e diminuí os FPS do vídeo, pra ver se fica melhor. Mas é com vocês aí, mano. Eu preciso saber. Preciso que vocês comentem, por favor. Comentem nos vídeos. Esse herói aqui, galera, ele tem uma ultimate muito bacana, que é tipo o Bat Rider do Dota, né? Ele consegue pegar alguém com a ult dele e salvar da teamfight. Literalmente, pega um aliado voando, carrega ele embora. Isso salva o aliado de morrer. É um personagem muito divertido de jogar. Fora isso, ele dá em low, ele vira uma gárgula de pedra e estuna. Ele tem umas habilidades interessantes. Eu vou estar buildando ele suporte aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Me parece que o cara tá ultra safe ali, né? O cara tá com medo de mim. Toma, doido. Tu acha que tu ganha a troca comigo? Slow. Eu tô treinando pra tentar adenar as habilidades dos outros aqui. Tentar adenar as alminhas e... Farmar ao mesmo tempo, mas não é tão simples assim. A lane phase nesse jogo, ela é uma parada que se você fizer mal... Você fica prejudicado, né? Eu tava dando uma estudada básica no jogo. E... Muita coisa que ninguém sabe. Depois dos 10 minutos... Os minions deixam de dar alma pra você. Pela kill. Você tem que farmar a alma que eles dropam quando eles morrem. É uma parada diferente. Vamos pegar o negócio de healing aqui. Vamos pegar spirit strike. Eu já peguei o item de suporte de começo aqui. Pra gente não ter problema. Vamos vir pra cá. Vamos dar a volta aqui. Vamos pegar esse maluco aqui. Opa! Não, o cara sumiu. Vamos ligar o regen aqui pra curar o nosso aliado aqui. O jogo deu uma travadinha porque o PC... O PC não tanca muito bem em algumas coisas, né? Vocês já sabem. Descarrega aqui a munição aqui. Eu não tenho kit de habilidade de DPS, não, cara. Ó, maluco. Esse cara, ele vai upar só essa habilidade, né? Tenho certeza. Regém! Eita, que que foi isso que tirou a minha vida? Beleza, peguei a minha ultimate. Agora eu posso tentar salvar algum aliado, né? Durante as teamfights. Extra health. Extra health. Eu vou pegar Mystic Reach. Não vou pegar extra health, não. Eu ia pegar extra health pra gente ter mais HP na teamfights, mas não precisa não. Ah, se você tá vendo esse vídeo e quiser um jogo, comenta nos comentários aí a sua tag da Steam. E eu adiciono você na Steam e te convido pra jogar o jogo. Eu preciso que vocês comentem, tá? É a única forma que eu vou ter de mandar o convite do jogo pra vocês, é tendo vocês na Steam. Rapaz, eu tô farmando um pouquinho... Tô farmando a mesma coisa que o cara. Vou perguntar se alguém do time quer trocar. Alguém quer trocar de lane? Pra eu ir ajudar? Eu tô de suporte. Os caras não... Os caras não estão precisando de ajuda, aparentemente. Nossa, o time tá arregaçando. Caramba, ele fala espanhol. O morceguinho fala espanhol, galera. Eita! Deu uma travadinha aqui. Foi só por alguns segundinhos só, travada. Vamos lá, vamos capturar aqui. Pegar... Olha, cara. Melee Charge é muito útil pra mim. Eu realmente preciso. Opa, tem dois aqui no meio. Opa, tem dois aqui no meio. O que é isso, cara? Tu vai morrer aí, doido. Oh, o cara ultou. Eu vou me curar aqui com o item que eu usei. Maluco. É melhor recuar aqui. Olha isso. Deixa eu me ajudar. Os caras vieram em peso aqui tentar levar a Torn, cara. Não vou deixar, não. Já tô todo... Já tô topado aqui. Me, boss. É isso aí. Help, help me. Estuna! Boa, morreu. Nossa senhora, eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Quase que eu morri. Tô vazado aqui, cara. Eu queria ter usado a última mulher ali, mas ela ficou tão longe que eu não pude fazer nada ali. Vou sair daqui, vou base, rapidinho. Vou começar a salvar o time das enrascadas agora com esse herói aqui. Health nova? Isso aqui não é ruim. Vamos comprar. O guardião orange tem sido derrotado. Tem três mortos no nosso time. Vamos no meio defender aqui. Hum, eles querem desesperadamente levar o nosso guardião aqui. Vira pedra. Vira pedra. Caramba, tô salvo. Por algum motivo eu consegui me salvar aqui. Ei, quase que eu tomei os espinhos da mulher ali. Estou na... Estou na... Vem aqui, maluco. Caramba, quase que eu acertei o cara. Maluco. Corre. Caramba, doido. Tá todo mundo muito OP já. Enduring Speed é uma habilidade maneira. Só que, cara... Eu preciso de uns itens de aura pro time, né? Resistência Slow já não sei. Berserk é só pra aumentar meu dano. Eu não quero aumentar meu dano. Vamos pegar essa bota aqui. Aqui vai me ajudar a ir junto. Vamos junto com os caras aqui. Ai. Parece que eu só vou fazer diferença no late game mesmo, né? Que é quando eu vou poder ajudar os aliados com a minha habilidade aqui. Por enquanto não tá servindo de nada, não. Olha o cara muito louco dando Slow aqui. Dá Slow embaixo do chefão. Ô, não tem ninguém aqui, cara. Ah, os caras foram embora. Saga aqui. Olha esse cara aqui, mano. Quase que ele... Quase que ele me matou ali. Ele tacou tudo em mim. O que faz... O que faz... O que me fez perceber que ele tá fraquinho, né? Se eu não morri pro combo dele ali... Tula! Tula! Mata a mulher! Mata a mulher! Ai, droga! Tentei salvar o cara ali com o negócio de voo, mas... Não foi uma boa ideia. Tem certas habilidades desses personagens aqui que não são muito legais de usar. Se você tenta usar elas num lugar muito fechado ou num lugar muito... Muito preso, não fica muito boa. Ó, a mulher voando aqui. Mata essa mulher, velho. É foda, cara. Vamos tacar o slow ali em cima. Regen. Caramba! Não morri por causa do tanto de defesa que eu usei aqui. Agora morri. Droga! Fui tentar salvar o robô. Me ferrei. Vamos lá. Hunter's Aura. Isso aqui vai reduzir o fire rate dos inimigos, né? Deixa eu ver. Se tiver só um herói, isso afeta o triplo. Caramba, esse item é muito bom. Ele reduz a velocidade de disparo dos heróis inimigos. E se tiver um só, ele afeta o triplo de inimigos. Isso é legal. Reconcision has its advantages. Vamos rápido. Eu vou rushar aqui, maluco. Crem que estão ganhando? Não! Vamos levar logo tudo aqui. É sempre esse mesmo, cara. Chata. É sempre o 7. Ops! Caraca, o robô voltou, maluco. Tá em slow. A raiz não acerta do outro lado. Ela pega ali em cima. Abrams aqui. Abrams aqui. Abrams aqui. Caraca, meu time me odeia, cara. A mulher tava fora do range pra eu salvar ela, droga. A mulher tava fora do range pra eu salvar ela, droga. Já não tem guardião aqui. Essa partida não tá sendo fácil. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cá. Consegui salvar. Salvei o cara de tomar os CCs ali. Puxa, time. Vamos levar. Vamos, time. Eles ainda têm que consertar algumas coisas sobre suportes nesse jogo aqui. Pouquíssimos heróis têm habilidade de cura. E habilidade de barreiras e coisas do tipo. A maioria dos suportes é agressivo, né? Afinal de contas, o jogo é um chupir, né? É natural que... É natural que seja desse jeito, mas... Tem momentos do jogo que a gente toma uns combos de CC ali, que é foda. Se tivesse um suportezinho pra dar uma cura em área, seria maneiro. Rescue Beam? Eu vou comprar esse Rescue Beam, porque eu acho que é bom. Vamos pegar... Deixa eu ver... Aumenta a duração das habilidades e itens. Isso vai ajudar a gente a voar mais tempo com a ult. Vamos atrás dos caras ali. Cadê os caras aqui, velho? Curei! Tô curando o robô! Caramba, doido! Curei o robô inteirinho aqui. Esse high é muito bom. Gostei dessa habilidade aqui. Hum, mataram o cara, velho. Curei o robô! Curei o robô! Eu mantive o cara vivo só com a cura, maluco. Esse herói realmente cura, de verdade. Por causa do regen dele. Mas existem heróis que não curam. Stuna! Boa, a gente matou o cara aqui. Cura a menina aqui, mantém ela viva. Boa, morreu. Trouxa! Trouxa! Boa, fizemos aqui. Vamos ajudar o nosso timinho agora. Ah, o cooldown dos itens, ele tá bem rápido. Ele matou o Abrams. Vamos pegar as almas dele aqui. Ah, o cara tinha muita alma, cara. Boa, morreu. Vamos curar o moleque. Empurra a menina aqui. Empurra, time! Agora no late game, tá bem difícil de matar o meu time, porque eles não fizeram o item que reduz a cura, né? Então, toda vez que eu usar algum item de suporte, eu vou salvar a vida de alguém. Acabou o item! Vou comprar um item aqui no caminho, rapidão. Na loja secreta. Espero que o aliado ali não morra. Ah, deixa eu ver. Vou melhorar isso aqui. É a velocidade que volta a gárgula. A nossa estátua. A habilidade de gárgula vai ser muito útil aqui. Ah, 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 ah! Olha o cara aqui, mano. O Abrams tá muito louco atrás da gente, cara. Ó, 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 ó Toma Caraca, o cara tomou hit kill, é isso? Caramba, velho Cara, esse Abrams tá muito forte, cara 13 barra 8, full build Ah, complicado Não dá pra curar esses aliados que ficam voando, tá? Eu tô tentando curar o cara, mas o cara fica voando, é muito difícil, cara Ah... Eu não vou pegar herói que aura nem ferrando Eu vou começar a comprar esses itens de armadura aqui Deixa eu vender... Rescue beam, não Ah, o healing booster eu deixo Ah... Caramba Eu preciso desses itens de cura, cara Como é que eu vou fazer agora? Eu vou comprar na aba flex É a melhor coisa que eu faço Naba flex é a melhor coisa aqui Estuna Bro, matei a mulher aqui Caramba, que bagunça, cara Slow É muita bagunça, cara Caraca, morreu o cara Vou virar a gágua pra não tomar stun Boa Vem aqui, filha Troca a tira ali com a mulher Eu tô 3 barra... 3 barra 3 barra 13 Assistência é mais o meu forte nessa partida aqui O robô tá bem louco, eu vou ter que ir junto com ele ali Opa, tem um Abrams aqui Ih, o time tá aqui Tô chegando, time Boa, morreu Caraca, os caras correram Ah, meu Deus do céu Esse aqui já era, mano Ah, sempre É sempre um herói com CC, cara Eu preciso tirar isso aqui Eu preciso ter uma habilidade que vai me ajudar a tirar os crowd controls dos caras dali É a única forma de não morrer Eu tava pensando em vender esse item de cura aqui O health nova Acho que eu vou vender Eu vou pegar o que tira CC Ah, deixa eu ver Divine Barrier Qual que é o nome do item mesmo? Hum, Colossus Ó, Colossus é útil Ganha resistência Unstoppable Acho que é Unstoppable Unstoppable é o melhor item Eu vou comprar depois, mas é Último item Aquele herói que taca gelo É o demônio, cara É o... É o... Ele faz o inferno congelante O que que é isso aqui, mano? O cara o... Fica imune Fica imune Pelo menos eu fiquei imune ali Dá slow em todo mundo Cura aqui o maluco do gelo Do fogo É uma confusão Olha o cara aqui Cura Cura geral, pronto Tá todo mundo vivo aqui Todo combo do Abrams Ele é desperdiçado Se o Abrams tentar me matar Cura Lá em cima É o Abrams, maluco O que que é isso aqui? Ah, o cara colocou a bomba em mim O Abrams, os caras, é um chinês, maluco Vem, eu vou lutar Cadê o time? Boa Tem que matar esse cara Caramba Jogaram ele dentro da base Nem assim ele morreu Maluco Que demora Que isso? Boa Tamo matando os caras aqui Matei Safada Pô, o cara jogou ela Ae, pronto Pensei que o cara tivesse salvo a mulher O robô jogou a mulher pra land Vamo lá Cura todo mundo aqui Vamo fazer boys, então Vamo fazer chefão Cristal time Boa Quebramos o cristal Tamo todo mundo junto Levar aqui É a chance de ganhar agora Se fizer cagada Perde Por que que tá cada um indo pro canto? Por que que tem gente voltando base? Eu sou assim, mano Eu gosto de culpar o time Vambora Eu não consigo untar o cara Vambora Vambora, vambora, vambora Salvei o maluco Os caras iam morrer Dois Cadê o Abrams? Ah, bicho Ah, o time deu mole agora Entregou Bonito Era só lutar todo mundo junto Foi um pessoal no laranja Outro pessoal aqui Aí é foda, galera Superior cooldown não é uma boa Eu acho que Improved bullet armor É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui Caramba, o time deu mole, cara Deu mole bonito ali Eu vou comprar o health nova Tá fazendo falta Eu pensei que não fosse fazer falta Mas tá fazendo falta Mato o cara Boa, matou a mulher Um inimigo já morreu aqui Já acabou Health nova Cura geral Meu amigo Que bagunça Não consigo fazer nada dentro do vidro aqui Estuna Mato o Abrams Alguém Boa, morreu aqui Vou curar Aê, pronto Junto, time Junto Orange Orange Caralho Tem um cara Tem um cara indo Tem um cara indo no roxo Tem um maluco no azul Ah, velho Se a gente perder agora É trollagem do time, galera É trollagem Se a gente perder agora Não é culpa Não é culpa minha, não Que jogo mal Turna, mulher Pronto Morreu Acabou Boa Leva, leva, leva Leva Que boa Cara Tem um infernos E um E um dínamo Loco da cabeça Pronto, sai daqui Olha isso, cara Ah, os caras tão loucos, velho Os caras tão, tipo Do outro lado O time entregou bonito agora Na moral Só tinha eu, o arqueiro E o robô lá dentro Complicado isso aqui Improved spirit armor Pra gente sobreviver Ao ult do maluco Esses caras aqui Tão meio doidinho da cabeça, né Por que não veio junto Com a gente da GG Morreu Ainda dá pra ganhar O time O time inimigo É tão horrível Quanto o meu time, cara Eu adoro Quando os jogos São assim Ih, o cara Tentou matar o Abram Se fudeu Run away, bro Não dá pra você matar O Abram não, cara O Abram é muito forte Ele anda dentro O Abram O Abram inimigo Ele tenta andar Dando soco De tão forte Que ele tá Ele sabe que se ele acertar Um soco Ele mata você Tá ligado Aí ele não para De andar No carregamento Do soco Ele anda assim Ó Pan Pan Porque ele sabe Que se ele te acertar Você morre O cara é louco Velho Ah, mano O cara morreu ali Era meio óbvio Que ele ia morrer Não era Vamos lá Caramba Cadê o time, cara? Ah, tanquei só A porra ali, maluco Eu tanquei tudo Que tacar em mim Estou na... A espécie de dor A espécie de dor Ele está esperando Ele está esperando A espécie de dor A espécie de dor Vem aqui, vem na trap, Abrams Meu amigo Boa cura Cara, o Abrams tá muito louco, morreu Veja lá o que for que ele tentou fazer, ele morreu Boa, matou uma mafiosa aqui Caramba, doido Eu sempre esqueço o nome dessa mafiosa, cara Ela é bem roubadinha também Agora é a nossa chance, time Puxa Os caras tem que levar a lane Tem que empurrar as lanes Para ganhar a partida Tem três lá Acho que nenhum dos três consegue me matar Não sozinho, acho que se os três juntarem mil Ah, agora o cara Olha a hora que o cara quer fazer boss, né É uma péssima hora agora, né Bad idea Ai, cacete O cara startou BNM teams alive Essa é uma péssima ideia, galera Na moral A não ser que o time inimigo seja Um pra caramba Pra não perceber que a gente tá fazendo boss Bom Consegui voar Consegui voar Consegui voar Caramba Quase que eu morri ali dentro Maluco Quase que eu morri ali dentro Para as skills dos caras ali Go, go, go Now GG, bro Caramba Conseguimos bonito aqui, galera Eu quase morri lá dentro Mas aí eu usei o morceguinho E saí voado Caramba, cara Ah, os caras parecem que não sabem da GG Eles têm que matar o bicho aqui Eles já estão indo lá pra dentro Já tava um cara indo ali Estou mantendo o time inteiro vivo Olha isso, galera Caramba O meu Cara, adorei esse herói, mano GG, bro GG, guys Mano, esse herói é perfeito, cara Esse herói é muito bom Eu ativei a segunda skill E ativei a skill de cura Que eu comprei Olha isso Eu curei 53k e 700, cara Eu adorei esse herói Não tinha ninguém que curava do outro lado Olha isso 33k Tudo sozinho, tá? O Abram se curou sozinho Maluco Curei o time inteiro Peguei assistência pra caramba Esse herói é bom Cara, esse herói é muito bom Bom, galera Esse foi o episódio de Deadlock Eu tava testando esse heróizinho Maravilhoso Cadê ele aqui? Ele não aparece aqui, não? Uai O morceguinho não aparece aqui, não? Deixa eu vir aqui O Ivy É um ótimo herói pra quem quiser começar Eu super recomendo A ult dele de salvar um aliado é muito boa A habilidade de stunar é maravilhosa em teamfight O link dele pode ser combado com um item de cura em área Baratinho E é um baita de um combo roubado Eu acho que eles vão nerfar tudo isso quando o jogo lançar Não faz nenhum sentido tu ativar tanto o link de cura quanto o item E manter os outros vivos durante a ult do Seven, tá ligado? O Seven não matou ninguém na ult no final ali O Q dele eu acho meio chato Né? Ele dá um slow maneiro, mas, sei lá Não me ajudou muito durante a partida, não Bom Vejo vocês no próximo Próxima partida aí Quem quiser jogar, lembra aí, ó Me adiciona Ou me adiciona, Zé Mezenga Gaming Ou Manda a ID da Steam nos comentários aí Pra eu convidar vocês pro joguinho, tá? Comentem Compartilhem o vídeo, se possível E deem like aí Se vocês acharem que o vídeo foi legal Fui!